Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, pedir também pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar um canal pra todos os seus amigos, porque a nossa meta agora é os 700 mil inscritos, pessoal. Então se vocês mandarem pra todos os seus amigos, a gente consegue bater essa meta muito, muito, muito rápido, beleza? Então é isso, também lembrando todos vocês que o meu Instagram tá aí na descrição do vídeo, o meu Twitter também, as minhas redes sociais, me segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo, que eu vou tá bem ativo lá, respondendo vocês e tudo mais, tá bom? É só me enviar mensagem. Também lembrando que o canal da Gamatina tá aí na descrição do vídeo, que é o canal da minha namorada também, que ela vai participar, vamos fazer várias coisas junto, tamo fazendo bastante coisa lá no canal dela também, então dá uma passada lá e confere lá e se inscreve. E também, por último, agora fazer um desafio com vocês, beleza? Eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo pra todos os seus amigos em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, comenta hashtag helicóptero, beleza? Vamos pro vídeo que tá muito da hora. Ai, 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 quem é você? Ei, quem é você? Oi, seja bem-vindo ao céu, a gente somos as anjinhas. As anjinhas? Como assim as anjinhas? Tá maluco? Uma vez eu já vim pra cá, calma aí, eu acho que eu me lembro aqui, é parecido, uma vez eu já vim, aqui é o céu. É verdade, mas a outra vez tinha o Zeus ali, ele conversava, todo mundo tinha medo dos Zeus e tinha anjinhos também. Oi! Tudo bem? Tudo bem com você? Seja bem-vindo! Obrigado, mas antes tinha o Zeus, tinha anjos também, agora só tem anjinhas, eu não tô entendendo. Por que só tem anjinhas, não tem mais o Zeus nem os anjos? Ai, porque é o seguinte, moço, o céu sofreu algumas modificações e teve uma guerra. Então, os homens foram e as mulheres ficaram por questão de tá cuidando aqui do local e tal, pra tá defendendo o nosso céu, né? A nossa base, como dizem os Zeus. E até agora eles não voltaram, então a gente sabe que algumas notícias são que todos eles morreram. Ah, como assim? Os anjos, eles foram pra batalha junto aos Zeus. E vocês ficaram aqui pra proteger a base. Tipo, vocês são o guerreiro das meninas e os guerreiros meninos. É isso, entendi? Sim, é basicamente isso aí. Todos nós guerrilhamos, a gente teve que proteger aqui também. Então, teve algumas coisas, uns alvoroços muito loucos. Então, por isso eu acho que a gente perdeu o nosso rei Zeus. Ah, perdeu o rei Zeus? Como assim perdeu o Zeus, o deus rei Zeus? O rei Zeus? É, então, ele foi pra guerra também, igual ela falou. Eu acho que ele foi, ele faleceu. Ah, caraca, tá toda ela triste. Parece que o Zeus morreu e todos os anjos. Nossa, que clima pesado, tá? Mas por que que eu vim parar aqui? Deixa eu perguntar pra ela. Ah, moça, por que que eu vim parar aqui? Você veio parar aqui porque você foi o... Você já teve uma passagem aqui no céu e todo mundo gostou de você. Então, você foi o escolhido pra ser o novo rei dos céus. Ah, assim, eu me tornar o novo Zeus? Sim, é, não vai ser o nome Zeus, porque o nome Zeus foi o que morreu. Mas vai ser o nome Vidote, o seu nome, rei Vidote dos céus. É verdade. Eita, essa daqui é doida, essa anjinha é maluca da cabeça. Mas tá bom. Olha, e agora, o que que eu faço? Você vai ter que tomar a posse, você vai pro trono, a gente vai te levar coroa, o seu novo tritão, e aí você vai... Seu novo rei. Vai tomar a posse. Tá bom, vou tomar a posse, ok, tô indo pro trono. Não, não, tem que vir até aqui, ó, da faixa vermelha, aí tem que ir, entendeu? Você não tá me... Vai lá. Eu não entendi nada que essa menina fala, mas tá bom, vamos embora. Vai, um, dois, três e vai. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ô, gente, calma, troca a música, eu não tô casando, não. Ai, é verdade, vai, ele só tá entrando, então vai. Pronto, gente, entrei, tá tudo certo. Não precisa mais bater a cabeça aí nos pilares, nada, já entrei, já, tá tudo certo. Pronto, agora a posse das coisas aqui, ó, tão aqui. Ih, a coroa. Ai, cadê? A coroa sumiu, calma aí. A coroa tem que fabricar outra, já volto. Ai, meu Deus do céu, tá bom, vamos esperar elas fabricarem outra coroa. Pronto, já fabriquei. Tá todas as anjinhas. Aqui, ó, a coroa. Pode colocar. Ah, coloquei. Deixa eu pôr. Aí, beleza. Aí, colocou. Agora o trident. O trident. Não, não chupa ele, viu? Tá, tá bom. O tridente. É, e agora a saia. Ah, saia? Como assim saia? É, tem que colocar a saia aí, ó. O rei também tem que ter saia? Aí, pronto, agora tá certinho, vamos lá. Isso aí é a saia banhada a ouro. Você tem que ter ela. Ah, tá, entendi. Agora fica duas anjinhas aqui do lado, ó. Pronto. Ah, tá. Agora você tem que falar o seu discurso de novo rei. Ah, tá bom. O meu discurso de novo rei é que irei honrar a todas as anjinhas, protegerei todos os anjos também, anjas aqui do céu e vamos em desenvolvimento pra ser o maior reino dos céus que já foi visto uma vez aqui. Eu ia falar na terra, mas aqui nos céus. Boa, agora toma aqui essa fotinha de pão. Ah, é, beleza, gostei, viu? Ah, tá, entende. Tá, agora você tomou a posse, né, amiga? A gente agora tem que fazer com que ele beije todas as anjinhas. É. Como assim beija todas as anjinhas, tá, maluca? Já chegaram todas aqui, ó, véi. Ah, como assim vêm todas aqui? Eu vou ter que beijar todas... Você não tava entendendo, não? Ah, tô entendendo, mas pra que eu vou ter que beijar vocês? Não, porque é a regra, não é verdade, amiga? Sim, a regra é que o rei novo, enquanto não tem outros anjos, ele tem que beijar todas as anjinhas. É, e quando os anjos, os anjinhos chegarem, vai ter que beijar também. Ah, como assim? Tá louca, tá cabeça, não é? Não, tô brincando. Não, nós, nós anjinhas, vamos beijar os anjinhos também, entendeu? Aí a gente vai encontrar o anjinho que gosta e tudo mais, vão virar namorados, essas coisas. Ah, tá, tudo bem. Ah, cada coisa meio louca, né, que eles têm aqui, tem que beijar todas as anjinhas. Vai! Tá, mas e se eu não beijar? Se você não beijar, você vai ser jogado lá na terra de volta, daqui de cima até lá na terra. Resumo, você vai morrer. Vai morrer! Ai, meu Deus do céu, tá bom, vai, lasca a beijo nessas anjinhas, então. Cadê? Não vai, começa por essa daqui, ó. Vai, a primeira. Oi, moço, tudo bem? Pronto, você também, vem cá. Você também, você também, você também, você também, vem cá, vem cá, vem cá. Você também, você também, você também, você também. Tá no estribuíno mesmo. Ai, continuo, agora é só chover. Faz com que a chuva pare. Ah, tá bom, como que eu faço pra chuva parar agora? Tem que apontar o trident pro céu. Ah, moço, isso aqui não é um trident, tem um tridente. Tridente, tridente pro céu. É, vai. Um, dois, três e apontado pro céu e que a chuva. Agora, agora canta a música da galinha pintadinha. Ah, eu não sei a música da galinha pintadinha. Ah, então... É só, sai, 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 chuva, sai, 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 chuva, sai, 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 pum. Tá certinho a música da galinha pintadinha. Olha, não é que o novo rei aqui dos céus comanda até a chuva, meu amigo? Ai, pronto, agora sim. Muito obrigado, viu, moço? Muito de nada. E agora, o que eu faço aqui? Agora você faz o que você quiser, ué. Tá, mas o que eu faço num quadrado aqui? Então, o que vocês costumam fazer aqui? A gente costuma... Sabe o que a gente costuma fazer? Plantar bananeira. Plantar bananeira? Tá, vou tentar plantar bananeira, calma aí. Aí! Aí! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Aí, tô plantando bananeira. Mas calma aí que eu acho que essa saia aqui ficou meio ruim pra plantar bananeira. Tô? Aí. Aí, beleza, ó. Ó, plantando bananeira, vai. Se liga, moleque doido. Se liga, vai. Agora sim, ó. Um lado pro outro, vai. Um lado pro outro, bananeira, bananeira. Bananeira, bananeira, bananeira. Uh, uh. Ah, o quê? O quê? Você tá cantando a música da bananeira? Sim, eu fiz uma música da bananeira. Já que eu sou o rei, agora eu posso fazer qualquer música que eu quiser. E aí que alguém se falar que essa música tá ficando ruim, eu que não canto bem. Vocês vão ver. Ai, tá bom, então. Tá, já sei. Vou colocar essa bananeira aqui no meu trono. Pronto, pronto, pronto. Aí, aí sempre que você cantar bananeira, ela vai tá aqui, ó. Bananeira, bananeira. É verdade, bananeira, bananeira. Tá, gente. Mas esse céu aqui, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu me tornei o rei aqui e todas as anjinhas ficaram no meu pé. Beijei todas elas. Ai, já aconteceu uma loucura. Mas eu espero que os anjos voltem logo pra elas começarem a namorar eles e tudo mais. Não sobrar só pra mim. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de cação, mandar o canal pra todos os seus amigos. Também não se esqueça de passar no canal dos, é, dos membros da TROP. Tá aí na descrição do vídeo, beleza? Confere lá o canal de todos eles. É o nosso grupo. Dá uma conferida lá, pessoal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho